Oi meus amigos, Thiago Flores aqui e hoje eu vou fazer um vídeo que eu acho importante no momento que a gente está vivendo para mostrar para muitas pessoas que estão espalhando muitas teorias da conspiração e coisas sem comprovação em grupos de WhatsApp, Facebook, enfim, para que vocês vejam que o problema que a gente está passando é um problema mundial as medidas que estão sendo tomadas são medidas que estão sendo tomadas na maior parte do mundo para tentar combater a pandemia do coronavírus. Então hoje eu vou falar com 10 pessoas de países diferentes para mostrar para vocês como isso está ocorrendo globalmente. So, Grant, how long have you stopped working? How long has it been different in the UK? So, I haven't worked at all since the 28th of February. Wow. The thing with my situation, right, is I'm a freelancer. Yeah. So, I actually don't have any money coming in whilst I'm not working. So, it's only because I've been good at saving that I've been able to survive. You know, a lot of people in my industry, they don't save a lot of money. And so now must be a very difficult time for them. Yeah. Well, honestly, it's been since the 28th of last month, sorry, of the month before last, since February. So, it feels like forever. Yeah. And I'm guessing this is just the beginning because, I mean, I guess we'll get on to this in a little bit. But I don't think England or the government in England is going to relax the rules anytime soon. Yeah. It's quite not. And is Manchester in complete lockdown or how is it there? How is the politician handling this? I would say it's in complete lockdown. The only shops that are open are shops which sell food. Pretty much the supermarkets. If you were to go into the city of Manchester right now, you'd pretty much see nobody. Which is amazing and it's unforeseen because I don't think it's ever been like that in history. Not any time recent, anyway. Yeah. So, I haven't been to the city centre myself. I live about 20 minutes away from the city centre. But I've seen photos and I've seen people's videos and it's like a ghost town. There's nobody out. All the shops are closed. And as you can imagine, most people, if not all people, if they can, are working from home right now. So, it's something that I think I've never seen in 25 years that I've been on this earth. And I don't think I'll ever see this again. It's a crazy situation. So, I would say definitely Manchester City is on lockdown right now. But, even more locally, you may have seen before, I live in a flat complex. I'll just show you again for the benefit of the camera. This is the kind of place that I live in. Yeah. So, there's quite a lot of people in this one little space. And here, the management company has put up various posters around the halls, around the corridors, and in the lift, in the elevator. Yeah. Just to say what they're doing. So, basically, they're wiping door handles and stuff more regularly. And there's normally a guy who works here, on campus. He's not here at the moment. So, what the management agency is doing is they're allowing people who work in an office to come in daily, do some jobs, like sort the bins out. Yeah. And then they go. So, there's no one currently staying here. Is there any aid, monetary aid, from government, for people that are freelancers or they're unemployed there? Do you know anything about that? So, there's three different things at the moment regarding that. People who have, let's say, a normal job, with a salary, so that they have an annual salary. They are currently all getting 80% of their current salary without doing any work. That's if they can't work. If they can work, nothing's changed. If they can work from home, that's normal. But for people who cannot work because of the coronavirus, the British government is paying everybody 80% of their annual wage, which is pretty good. I think it's more than other countries, a lot of other countries. The next stage is for people who are self-employed. Similar to me, but people who are self-employed, who have their own company, they can also claim, I don't think it's 80%, but it's an okay amount. And then the third division is people like me, freelancers. I don't fill in a tax return at the end of the year. I don't submit for taxes. It comes out of my paycheck automatically, which means with the current system in the UK, I cannot physically claim anything. So, like I said to you, it's just because I've been saving that I can buy food. But currently there's, I think there's 5 million people, maybe not quite that many, who are in a similar position to me, who cannot claim. So, it's quite a lot of people, you know, and it's a lot of money. Various companies are trying to solve this problem. There's something called furlough. I don't know if you've heard that before. No. Furlough is basically, for people like me who are freelancers, the company I normally work for on a regular basis, what they can do is they can fire me and then they can employ me again. And for some reason, if that happens, they can claim the money for the government to pay 80% for me. Ah, okay. It's a very strange system, you know. But they haven't done that yet because it's quite complicated, especially for a big production company like ITV, which is a company I'm working for most of the time. So, there is aid available to most people in this country, but not to me personally, and not to a lot of other people. And have you heard of people there breaking the rule, the lockdown rules, and just going rage and going out? You know, when the lockdown rules first came, there was a lot of people outside doing the normal thing. They were just doing everything they'd normally do. For example, at the weekend, they'd be traveling to a nearby place in the countryside and going on their normal walks. And then the Prime Minister issued a video on the TV, and he was saying, basically, this is not a joke. You have to stay indoors. The police now have new powers. So, basically, the police can fine you up to quite a lot of money if you don't adhere to the whole social distancing lockdown rules. However, tomorrow, Sunday, it's supposed to be nice weather here, hot, 18 degrees, which will be the first time this year so far. So, the government are reminding everybody to stay indoors because they think people are going to go out and do normal things because it's like sun. And we need the sun in this country. You know, we never have the sun in this country. So, I've just reminded everybody. I don't know if you can be arrested if you go outside without a good reason. And the reason, I don't know if you know about the reasons in this country, but they are for health reasons, for exercise, or to buy something essential, like food. They're the only reasons you can go outside. But I know of a woman who, she was confronted by police at a train station a few days ago, and she refused to give her name and why she was going on a train. And right there and then, the police charged her £600. Whoa, my God. You know, just on the spot, like that, because she refused to give her name. So, the police do have powers. Generally, people are adhering to the rules now. After the initial rebellion, people are starting to listen, you know, and starting to stay indoors. And I haven't spoken about the social distancing, just very briefly. We do have to stay two meters apart here. You know, I guess it's international. Abraham, thank you so much for answering my call, for helping me show the Brazilians and show people that it's not just us, that this is happening worldwide, man. It's really important. Thank you so much. You're so welcome, and good luck with the whole project, and I hope things get better there very quickly, very soon. Pra quem ainda não te conhece, Arthur, quanto tempo faz que tu mora na Noruega? Onde que tu tá morando? Conta pro pessoal. Eu moro na Noruega dia, em junho desse ano, vai fazer seis anos que eu moro na Noruega. Eu moro em Oslo, que é a capital da Noruega. É uma cidade de 600 mil habitantes, e é o centro da pandemia aqui, é o lugar que tem mais casos, assim. Começou, se espalhou muito, porque começou nas férias de inverno aqui, quando várias pessoas viajaram. Várias pessoas viajaram primeiro pra Itália. Muitas pessoas viajaram pro norte da Itália, e aí quando eles trancaram o norte da Itália, as pessoas começaram a viajar pra Áustria. Pra fazer, porque os noruegueses gostam muito de esqui. E foi nesse dia aí que voltou quase todo mundo, e a maioria dessas pessoas pegaram na Áustria e espalharam. Então, foi... a maioria foi noruegueses que foram, se contaminaram na Áustria ou na Itália, e espalharam pela população. Entendi. Eu esqueci de dizer também que a fronteira da Noruega tá fechada. Então, tipo, só entram noruegueses ou residentes, ou estrangeiros com residência na Noruega. E o que você percebeu, assim, o que foi a primeira coisa que tu notou sobre isso? Eu tenho uma hipocondria leve, assim, então eu tinha... Então, mas eu sei que a melhor... a melhor... a melhor receita pra mim não me assustar é eu ler bastante. Então, eu tinha... o que tava vindo de informações eu tinha lido, eu tinha lido, eu tinha lido. Então, eu tava acompanhando que o governo vinha passando, e o governo tava, tipo, assim, ó... É uma questão séria, todo mundo tem que se cuidar. Mas tava, assim, tava até tranquilo, sabe? E eu lembro que foi quarta-feira, deixa eu até ver a data que era. Foi quarta-feira, dia 11. Quarta-feira, dia 11, março. Foi... porque até quarta-feira, dia 11, março, eles tinham, tipo, 400 casos aqui. Mas eles estavam rastreando todos. Então, eles sabiam, ah, o cara pegou na Itália, o cara pegou na China, o cara pegou na Áustria. Nessa quarta-feira, explodiram... tipo, explodiram. Tinha 400 casos, nessa quarta-feira apareceram 200 casos que eles não conseguiam rastrear. E aí, tocou o alarme, né? Daí, na quinta-feira, dia 12, eu fui pro trabalho, eu trabalhei numa escola. Fui... quarta-feira à noite, eu recebi uma mensagem da minha chefe, no meio... Tipo assim, 10 pra meia-noite. Amanhã, reunião às 8 da manhã com todo mundo. Cheguei lá e a gente começou uma reunião com todos os professores, já tinham avisado todo mundo ficar um metro de distância. Então, a gente se juntou num auditório grande. E a gente já começou a... começou a discutir o que a gente ia fazer se a escola fechasse. Isso foi na quinta... quinta-feira, dia 12. Mas pra mim não falar isso. Quinta-feira, dia 12 de março. Bom, no decorrer do meu trabalho, do dia de aula, eu recebi várias mensagens da minha chefe e... Eles fecharam as escolas. Eles fecharam as escolas e fecharam, assim, a maioria dos lugares, assim, tipo que ficaram abertos supermercados, é claro. E num primeiro momento ficaram abertos bares e restaurantes. livraria, padaria, loja de material de construção, mas, assim, teatro, cinema, qualquer opção de lazer fechada, assim, academias, tudo fechou dia 12 de março. E tá fechado desde o dia 12 de março. O que aconteceu foi que, em Oslo, o prefeito de Oslo, depois do primeiro final de semana, quando tava tudo, quando as coisas estavam meio restritas, assim, ele decidiu fechar todos os bares. Ele fechou todos os bares e os restaurantes só podem servir comida e não podem servir bebida alcoólica. Aí os supermercados começaram a fazer aquelas coisas que depois eu escutei que começou a acontecer no Brasil, que é, tipo, tem sempre alguém limpando as coisas, assim, o pessoal, tipo, eles pedem pro pessoal passar álcool gel antes de entrar. Na hora de fazer as filas, assim, eles colocaram, tipo, umas faixas no chão, assim, tipo, um metro, pra ter um metro de distância de cada um, assim. E agora, então, já faz vários dias e tal, né? Faz agora do dia 12 até hoje, dia 4, vai fazer, sei lá, quase 20 dias. E as coisas só vão reabrir, em teoria, dia 13 de abril. Tá. É Páscoa, né? Isso? Isso, é Páscoa, é 13 de abril, é a terça-feira de Páscoa, terça-feira depois da Páscoa. Então, eles fecharam tudo por duas semanas, aumentaram por mais três, então, sexta-feira, não, dia 8, eles vão dar uma resposta se as coisas vão abrir no dia 13. E como é que tá a questão dos hospitais aí? Eles estão conseguindo lidar suficientemente com as coisas, já que eles agiram tão rápido? Como é que tá a situação? Agora, eu mandei pra ti até aquela curva no WhatsApp, aquelas fotos, a curva aqui, ela chegou agora faz vários, faz quatro ou cinco dias que as internações estão estáveis. Não tá diminuindo, mas quer dizer que o número de pessoas que estão sendo internadas e o número de pessoas que estão saindo do hospital são quase zero. O maior problema deles não tá sendo, nem tá sendo por enquanto, porque claro, porque eles tomaram medidas muito rígidas, muito rígidas, muito cedo. O maior problema deles tá sendo a falta de profissional de saúde, falta de médico, de enfermeiro, porque um médico contaminado coloca um setor inteiro de quarentena. Então, um médico que deu positivo coloca outros, sei lá, cinco médicos e dez enfermeiros. Então, eu tenho inclusive essa estatística que eles têm no jornal, é bem interessante. Eles estão contando quantos médicos e profissionais de saúde que estão fora do trabalho, que estão em quarentena por causa do Covid. Ah, tá, a Ellen também contando, a Ellen tá aqui comigo e o primo da Ellen foi um dos primeiros médicos que pegou Covid. Ele pegou e ficou, ele tá há quatro semanas já, né? Ele tá um mês em isolamento. Então, ele pegou de um outro colega que transmitiu pra mais outros quatro e colocou o setor inteiro em isolamento, assim. E ele foi um dos que pegou e tá agora em, faz um mês, assim, ele foi um dos primeiros que pegou. E ele trabalha em Oslo. Ele trabalha em Oslo. Ele trabalha em Oslo. E ele contou pra vocês os sintomas que ele teve, o que ele sentia? Ela falou que ele teve muito problema, muita falta de ar, assim. Muito problema respiratório, muito... E que durou muito tempo. Por muito tempo, ela tava falando também. Então, que ele ficou vários dias, assim, com muita falta de ar, com muito problema pra respirar. Ele não foi internado. Aqui no Brasil foi aprovado agora aquele auxílio de 600 reais pra ajudar desempregados, microempreendedores individuais, tal. Teve algo assim, algo parecido feito na Noruega pra ajudar quem tá desempregado ou quem é freelancer, quem é microempresário, enfim. Não, teve sim, teve sim. Eles têm o INSS deles, assim, mais ou menos, que seria, mais ou menos, tem um órgão do governo que chama NAV, que é quem distribui seguro-desemprego. E, geralmente, quando as pessoas são... A maioria das pessoas que não tá trabalhando, elas não perderam o emprego, mas elas entraram de licença, que é... Ou férias coletivas, como a gente chama no Brasil. O governo mudou a regra, porque a regra normal é que, se uma empresa força, tipo assim, se uma empresa dá férias coletivas pros trabalhadores, ou se ela coloca todo mundo de licença, ela tem que pagar os primeiros 20 dias de salário e o governo paga depois. Então, como todo mundo teve que fazer isso, o governo mudou. O governo tá fazendo a empresa pagar os três primeiros dias e o governo assume o resto. E a ideia é que daí a pessoa sai desses três primeiros dias, ela recebe o salário dela normal, a porcentagem, e depois ela vai receber. Se tu tem um salário muito grande, tu vai receber 60% do teu salário. Se tu tem um salário menor, tu vai receber 80% do teu salário. Então, isso é uma coisa que tem a ver com o estado noruegueiro. Eles têm um estado de bem-estar social muito grande. Então, o governo não precisou passar uma emenda, sabe? Não precisou. Isso é uma coisa que já tá automática. As pessoas que perderam o emprego ou que foram obrigadas a pegar férias coletivas, ou pegaram uma licença, assim, elas caem direto nesse sistema, nesse INSS da Noruega, e começam a receber normalmente, assim. Tu acha que vai realmente reabrir ali dia 13? Qual que é o teu sentimento aí com a situação? O que eles falaram hoje é que eles estão pensando em regionalizar a quarentena aqui. Então, assim, regiões da Noruega que têm menos casos, vai se fazer uma quarentena especial. Isso não tá certo aí. Eles estão discutindo, eles avisaram que eles estão discutindo isso, que essa pode ser uma das soluções, que é regionalizar a quarentena. Então, assim, no norte da Noruega, onde as coisas estão um pouco melhores, eles abrem alguns setores, mas não tudo. E em Oslo, por exemplo, onde as coisas estão muito mais complicadas, tá tendo muita contaminação ainda, a tendência é ficar pelo... Eu acho que a tendência é que, inclusive, eu conversei com a minha chefe na escola, com a diretora da escola, ela acha que a gente não volta a trabalhar dia 13, que a gente volta a trabalhar na outra semana ainda. O que que tu tens a dizer, assim, pro pessoal do Brasil que tá meio cético quanto a isso, que não tá realmente ficando em casa, que tá meio achando que é teoria da conspiração, que é isso, que é aquilo, essa situação, cara. Se você é jovem e não tem nenhuma doença, a chance de isso ser perigoso pra você e tu me corrija se eu estiver errado é muito pequena. Mas o problema não é eu, não é você. O problema é o colapso no sistema de saúde. Porque aqui não chegou ainda, mas a gente tá vendo na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos. O problema é o colapso do sistema de saúde. O problema é que, se eu ficar doente, e eu posso pegar, e eu posso pegar e ficar muito doente, mesmo sendo jovem, mesmo tendo um risco muito pequeno de morrer, eu posso ficar, eu posso pegar essa doença, ficar muito doente, e eu posso entrar no hospital ao mesmo tempo que o meu avô. Bom, eu tenho 29 anos, o meu avô tem 83. Se tiver um respirador, é óbvio que quem vai receber sou eu. E nenhum médico, acho que nenhum sistema de saúde do mundo, quer ter que fazer essa escolha. Ter que escolher quem que vai ganhar respirador e quem que não vai. Pra quem não te conhece, conta pra nós quem é você e de onde que você tá falando. Tiago, eu que te agradeço o convite. Eu, bom, sou brasileiro, moro na Bahia há quase 20 anos, sou de Terezópolis, do Rio de Janeiro. Sou músico, engenheiro de som, e tô aqui, né? No meio dessa pandemia, isolado já há quase 4 semanas. Como todo mundo, como é parte das pessoas. E você morando em Nova Iorque, então, já há 4 semanas está em quarentena, isso? Tô em quarentena hoje, dia 5 de abril, vou estar em quarentena desde o dia 10 de março. E isso já foi uma iniciativa do prefeito, do governador, ou já tinha sido uma coisa do Trump? Porque pelo que a gente acompanhou aqui do Brasil, foi meio tarde que o Trump resolveu... Isso foi uma iniciativa minha. Minha de amigos, de trabalho, amigos meus, assim, de músicos e tal. Porque o Trump realmente... As horas começaram a chegar um pouco tarde, né? Assim, eu acho que eu me conscientizei um pouco mais cedo. Muita gente, na verdade. Mas agora, assim, que... Só agora que eu vejo, assim, muitas pessoas com máscara, sabe? Nos mercados, nos parques e tal. Assim, a conscientização foi aumentando um pouco, assim, nas últimas duas semanas. E quando que oficializou, assim, o lockdown em Nova Iorque, tu sabe? Mas, às vezes, quando... Eu não lembro exatamente, mas... Acho que faz umas duas semanas. Achei, tu sabe os horários do comércio, dos supermercados. Por exemplo, o mercado que eu vou, assim, só quando eu preciso, eu compro tudo que eu posso comprar online, eu compro online. Eu vou ao mercado aqui na esquina, que é a única coisa que eu faço. Os horários, assim... O supermercado normalmente abria às seis da manhã, fechava às nove da noite, nove e meia. Agora eles abrem às oito e meia da manhã e fechava às seis da tarde. E muitas coisas que não abrem, simplesmente, não abrem. Então, você sai, assim, é bem estranho. Parece que você está numa sociedade distócrica. E você vê muitas pessoas no mercado? Como é que é, assim, quando você for? Sim, sim. Você vê as pessoas, você nota uma certa ansiedade. Eu sinto, né? Também, quando eu vou ao supermercado, quando eu chego, eu mal entro, eu já quero sair. Você fica incomodado quando alguém se aproxima, né? Porque eu tenho medo no ar. Então, mas as pessoas, assim, pelos atitudes, você vê que está todo mundo mantendo os six feet, né? Que tem mais ou menos dois metros de distância. Você vê grupos de pessoas, em quatro pessoas no parque, conversando, todo mundo, né? Ninguém fica perto. Quando você passa por alguém na rua, as pessoas se afastam. É a época em que a gente está vivendo. Muita gente com máscara. Essa conscientização sobre a máscara, ela realmente aumentou. Eu tenho visto muito mais, assim, pelas minhas semanas. E você conhece algum caso, sabe, de alguém do teu convívio que foi contaminado, infectado, enfim? Sim, alguns. Algumas mortes também. Eu tenho uma amiga brasileira que mora em Manhattan. Ela é de São Paulo. E a mãe dela estava visitando. Estava aqui em Navarro. Estava com ela. E contraiu o vírus. E voltou para o Brasil, assim, às preces. Fui internada em São Paulo. Estava em estado crítico. E faleceu há três dias. Putz. E essa minha mesma amiga contraiu também. Está pequenininha em casa. Mas está bem. Está tudo sob controle. Mas foi uma situação muito delicada e triste. Porque a mãe faleceu no Brasil sozinha no hospital. Como tem círculo para todo mundo. Horrível, né? É. E é diferente de você ler uma notícia. Porque é um relato de alguém próximo a você. Então, você vê que a situação é real mesmo. E que é muito importante tomar cuidado. Tem um outro amigo meu, o Alex. A avó da esposa dele também contraiu e morreu sozinha no hospital. Aí nos Estados Unidos? Uhum. Em New Jersey. E ela, a mulher do meu amigo, também contraiu o vírus. Está em casa, com febre, dificuldade respiratória. Mas está dentro do seu controle também. E ela não conseguiu nem ir ao hospital para fazer teste. Porque ele está dando prioridade para quem está em estado mais crítico, assim, realmente. Para você ver como é a coisa, né? Sim. Tem um. O pai de um outro amigo meu também contraiu o vírus. Mas está bem em casa, tudo sob controle. E você notou, assim, na rua ou notou no seu prédio onde você mora, medidas, tanto por parte das pessoas quanto por parte do governo? Por exemplo, um amigo meu que está na China, falou que eles estão medindo a temperatura sempre que ele chega no trabalho. O outro amigo meu na Noruega falou que tem no chão delimitada a distância na fila do supermercado para a pessoa pagar. Você notou algo assim sendo feito aí? Como na China, não. Mas, assim, essas delimitações de distância, assim, em todos os lugares. Todos os mercados, todo lugar que tem fila. Inclusive, eu tenho uma foto, assim, que eu posso te mandar. Ah, com certeza. Na Whole Foods, que é um mercado grande, assim, que é uma rede grande, tem a delimitação, tem um círculo, assim, amarelo com dois pés. E escrito, como é? Please practice social distancing. Ah, sim. Então, ali é onde você tem que parar, né, filho? Tem o outro a dois metros à frente. E o outro a dois metros atrás disso. E além do mercado, sabe me dizer se tem mais alguma coisa que está aberta ainda? Algum tipo de farmácia ou outra coisa que está aberta? Farmácia, postos de gasolina, as delis, né, que tem um em cada esquina, o que que são? São, eu não sei como se chama ali no Brasil, são os mercados, né? Porque eu estava falando do mercado, eu sou supermercado, né? Mercado grande. Agora, tem as velhas, né? Tem toda a esquina que ficam aberta de 24 horas, que vende comida, água, cerveja, biscoito, sabe? É um mercado de menor porte, tem muito, a maioria, a maioria está aberta, assim. Entendi. E? E massas, né? Agora, bar, restaurante, tudo restado, só para delivery. E o governo aí, o prefeito, alguém, eles têm estipulado uma data estimada para começar a voltar às atividades ou, por enquanto, não se fala nisso? O lockdown estava, foi, eu acho que até o final de abril. Mas pode ser que seja estendido, né? E teve uma ajuda também, não sei se você já sabe, mas houve uma, foi liberada, uma ajuda de 1.200 dólares para todo mundo que ganha até 75 mil por ano. Vai ser um depósito feito dentro das próximas... Dentro dos próximos 10 anos, eu acho. Tá certo, cara. É muito importante o teu relato, porque pelo que a gente tem acompanhado daqui, Nova York é o epicentro dos Estados Unidos, né? Da pandemia nos Estados Unidos, então... É muito importante ouvir o teu relato, ouvir que tu já está... Tu já se antecipou às medidas do governo, né, cara? E que bom que tu está bem, saber que tu tomou essa atitude antes e agora tu está mais seguro, está mais tranquilo, porque conseguiu ver a gravidade da situação, né? É, e eu estava cético com a maioria das pessoas, assim. Até, embora eu tenha inconscientizado antes, assim, duas semanas antes de eu começar a minha quarentena, eu estava cético, sabe? Eu acho que isso aconteceu com muita gente, né? Você só se dá conta da seriedade do problema, né? Quando ele se aproxima mais. Bona, fala quem tu é, onde você está, se apresenta para o pessoal. Então, eu sou o Bona, o Guilherme Bonamigo, eu nasci e vivi em Chapecó a maior parte da minha vida e agora eu estou em Toronto, no Canadá, há três anos e meio e trabalho aqui com vendas e... Era isso. Beleza. E, Bona, há quanto tempo você está sem ir para o teu trabalho presencialmente? São três semanas agora que eu estou trabalhando de casa já, completei três semanas. Antes disso, já existia em alguma região aí do Canadá, algum lugar que estava nesse regime de home office, de não sair, de não trabalhar presencialmente, assim? Não, começou quando começou aqui também. Porque eu estou em Toronto, que é a cidade mais populosa também, então foi aqui que foi o primeiro caso, então foi aqui que o negócio começou. E aí não chega a ser um lockdown, né? Ou está todo mundo mesmo com restrição de sair? Não, inclusive a prefeitura daqui de Toronto, eles publicaram um documento falando para evitar sair de casa, o que eles recomendam é que você saia uma vez por semana para fazer compras, se você tem cachorro, sair para passear com o cachorro, e se você se exercita, sair, mas tendo distanciamento, eles recomendam dois metros entre pessoas. Mas é só isso que eles recomendam, obviamente, né? Se você trabalha em uma das empresas que eles consideram essenciais, aí você pode sair. O que eles estão fiscalizando mais é se você chega de outro país aqui, você tem que ficar duas semanas dentro de casa, e inclusive a gente lê na internet que tem casos assim que eles vão atrás mesmo para ver se a pessoa está dentro de casa e estão dando multas bem altas. se pega uma pessoa que acabou de chegar no Canadá de outro país e está na rua. Você conhece alguém ou sabe de algum caso de coronavírus na tua região? Tem um no meu prédio, na verdade. No meu prédio que eu moro, a gente só recebeu um aviso da empresa que administra o prédio, falando que tinha uma pessoa aqui, que essa pessoa está sem nenhum sintoma pesado, então ela estava isolada dentro de casa e que eles redobraram toda a tensão contra as áreas públicas do prédio, elevador, eles estão higienizando três vezes por dia e só falando, né, não muda nada para as pessoas, só por favor, tenham cuidado quando você saia do seu apartamento, né, para toda a higienização e lavar a mão e cuidar onde você coloca a mão, enfim. Com certeza. Eu não conheço a pessoa, eu só sei que tem aqui no meu prédio, espero que não seja no meu andar, tudo bem. Não é você? Não. Tá. Não tem problema. E quando você sai para fazer compra, sai para o mercado, enfim, você tem visto muitas filas, você tem visto muita gente ou como é que está o movimento? Tem menos pessoas nas ruas, assim, pessoas só caminhando, não tem muita aglomeração, até aqui eles não... É proibido a aglomeração de mais de cinco pessoas na rua e no mercado você vê fila, eles colocaram aquelas marcações no chão para ter distância na fila, você vê muita gente usando máscara, você vê muita gente usando luva na rua, aquelas luvas de plástico. Então, aquela coisa. Na rua tem menos pessoas, mas eu acho que pelo... Se você vai no mercado, tem toda aquela distância entre pessoas, parece que está lotado, mas na verdade tem pouca gente também. E falta papel higiênico, falta sabonete, que eu acho que está acontecendo em todo lugar. Sim. E os restaurantes, eles estão podendo abrir ou está que nem no Brasil, só regime de teleentrega, assim, como é que está? Acho que está como no Brasil, só entrega. E mesmo os gigantes, como McDonald's, é só drive-thru, ou então Uber Eats e delivery. E é isso aí, os negócios que não tem como fazer entrega tiveram que fechar. Eles fizeram uma lista, basicamente, de negócios que eles consideram essenciais. Se você não está naquela lista, não pode abrir. E isso pode durar até 12 semanas, pelo que a prefeitura falou nessa sexta-feira. Eles falaram que é para Toronto se preparar para, quem sabe, ficar até 12 semanas nesse regime. Sexta-feira, no caso, foi dia 3, isso? Então, seria 12 semanas contando de sexta ainda. Você tem algum amigo, algum conhecido, alguém aí que seja um empreendedor, ou que seja desempregado, alguém que seja freelancer, que esteja passando dificuldade, assim, nesse momento de não conseguir trabalhar, não conseguir ter renda? Como é que está aí, cara? Eu conheço pessoas que foram mandadas embora do emprego, por causa de toda essa situação, que é óbvio que dá um baque aí na economia, então algumas empresas acabaram demitindo funcionários que eles não estavam planejando. O que está acontecendo aqui é que tem o seguro-desemprego, como tem no Brasil, mas o governo aqui também está dando a mesma quantia de seguro-desemprego para qualquer pessoa que foi afetada pelo vírus. Então, se você fosse um empreendedor, se você trabalha como freelancer, enfim, mesmo se você não tinha o número mínimo de horas para um seguro-desemprego, eles estão dando essa ajuda para todo mundo. Ah, legal. E tu acha que o povo canadense está respeitando essas medidas de ficar em casa? Ou o que tu tem percebido quando tu sai na rua? Eu acho que, na maioria, sim. Eu estou sendo um bom exemplo. Eu estou saindo, acho, de casa uma vez por semana. Então, nessa minha uma vez por semana, eu estou vendo muito menos pessoas na rua. Eu acho que 80% das pessoas que estão na rua têm cachorro, que aqui muita gente tem cachorro, então você vê gente com cachorro na rua o tempo inteiro. E você vê que o pessoal tem um cuidado a mais. O meu prédio aqui, se você está no elevador, a pessoa já vai esperar o próximo elevador, não vão entrar. Então, pelo menos as pessoas que eu tenho contato, você vê que eles estão levando a sério o que está acontecendo. E são todos aqueles avisos, né? Quanto mais, menos o pessoal levar a sério, mais tempo isso vai acontecer. Então, se a gente consegue controlar o negócio em seis semanas, oito semanas, doze semanas, melhor do que ficar se cuidando por sei lá quanto tempo. E o que você tem a dizer para o pessoal do Brasil que ainda não acredita muito no coronavírus, que não acredita muito na pandemia, que está meio cético com essa situação? Eu acho que não tem como não acreditar mais se você entra em qualquer lugar que tenha as informações de número de casos, número de mortes. É um negócio que é gigantesco. Óbvio, você vai pensar porcentagem, não é muito, mas morrer mais de mil pessoas em sei lá, um mês, por causa disso, não tem muito o que discutir. Quem pode ficar em casa, fique em casa. Quem não pode, por favor, cuidado, higienização, lavar a mão, álcool gel, tomar... Todos os cuidados que estão falando para tomar, tem que tomar, sabe? Não é a hora de brincar agora. E eu espero que o Brasil tome uma posição mais pesada, como aqui estão tentando tomar, para que as coisas sejam controladas de um jeito que faça sentido e que deixe as pessoas seguras. São previstas ainda doze semanas desse confinamento, é isso? Então, porque isso foi a prefeitura, a província e o país, eles falaram a princípio de abril, mas a prefeitura de Toronto falou que eles estão com medo, que por aqui tem muita gente, tem muito turista, eles estão com medo que aqui vire uma próxima Nova York. Então, o que eles colocaram, essas regulamentações, eles falaram que pode durar por até mais doze semanas. Ah, entendi. Se as coisas forem, ficarem em controle antes, eles, acredito eu, vão mudar essa ordem, mas eu acho que também eles não querem fazer, falar duas semanas e daqui duas semanas, ah, mais duas semanas, mais duas semanas. Então, eles já colocaram até doze para ver o que acontece. E tu está assintomático, sem sintomas. Sem sintomas. Estou sendo mais neurótico do que eu achei que eu ia ser, mas estamos aí, higienizando as caixas do delivery, luva e máscara, mas melhor prevenir. Arthur, para quem não te conhece, cara, conta para o pessoal quem é você, aonde que você mora, aonde que você estava morando, para que o pessoal te conheça um pouquinho mais. Certo, meu nome é Arthur, eu estou no português da minha estrada em Direito, em Coimbra, cidade universitária. Eu cheguei lá em setembro, no fim de setembro, e iria ficar lá até junho deste ano. Voltei semana passada em razão dessa pandemia do coronavírus. E só para quem está assistindo, se situasse semana passada, que dia que era? Eu voltei no dia 29 de março. Tá, e como é que foi que você percebeu que as coisas estavam diferentes lá, o que que você notou por primeiro, como é que foi? Sim, tudo começou em março, quando houve o primeiro caso em Portugal, no dia 2 de março, se não me engano. Logo depois, a própria universidade suspendeu as aulas presenciais, em 9 de março, uma semana depois. Dali em diante, foi muito rápida essa expansão do vírus, né? O governo, uma semana depois das aulas serem suspensas, o governo já entrou com o lockdown, já mandou todo mundo ficar em casa, fechou o comércio, fechou tudo que não era essencial. E eu notei que foi muito brusca essa mudança aí. Muito porque o pessoal, o povo, comprou a ideia do isolamento, até porque ali na Espanha e na Itália, que era um país muito próximo, o surto já estava mais adiantado. Então havia uma sensação de medo crescente nas pessoas e isso fez com que elas respeitassem e adotassem o isolamento social. Na tua estadia lá, você notou que tipo de comportamento das pessoas? Você notou as pessoas obedecendo? Você notou elas desconfiando? Você notou elas na rua igual? O que você percebeu, cara? Sim, eu notei até, comparando com o Brasil, eu notei que em Portugal as pessoas procuraram respeitar muito o isolamento social, evitam ao máximo sair de casa, as ruas estavam desertas, não havia sequer automóveis nas ruas, o pessoal evitava ir em supermercado uma vez por semana no máximo, duas, se não houvesse como postergar, mas é porque lá não houve esse ruído político que aqui no Brasil está acontecendo a todo mundo, havia um consenso político e social em relação à importância de ficar em casa, o que aqui no Brasil ainda a gente está numa fase de subestimar o alcance do vírus. Sim, sim. E você lembra se tinha, o que que estava ainda aberto lá, que nem no Brasil nós temos mercados, bancos e tal, o que que estava aberto ainda lá, cara? Basicamente farmácias, onde não haviam máscaras e nem luvas, eu só tenho que comprar, não consegui várias vezes, e supermercados, inclusive com uma rotação máxima muito pequena, onde eu ia fazer compras, a rotação máxima era 25 pessoas dentro do supermercado. Agora restaurantes e outros serviços usuais estavam todos fechados, no máximo alguns faziam teleentrega, mas também eram muito poucos. Eu sei que você veio às pressas de volta para cá, mas chegou a ver, chegou a ficar sabendo de algum tipo de incentivo do governo para quem estava desempregado ou para quem tinha uma renda baixa, ficou sabendo de algo assim em Portugal, cara? Sim, o governo português está implementando um auxílio a quem ficou desempregado, aos pequenos empresários e também a União Europeia está injetando muito dinheiro nesses países com coronavírus. Essa política de renda para quem vai ficar com fome, para quem perdeu o emprego e para quem vai ter que demitir, ela está sendo implementada pelo governo, sim. Ah, entendi, cara, entendi. E você chegou a ficar sabendo de algum caso, de alguém da universidade ou algum caso próximo, assim, de coronavírus ou não chegou a acontecer lá? Sim, eu morava num alojamento estudantil que tinha mais ou menos umas 70 pessoas e lá no alojamento em que eu morava houve um caso muito suspeito, algumas pessoas dizem que foi, que não foi, de uma guria da Espanha. Ela começou a sentir febre e tosse e logo que foi, saiu do alojamento e voltou para a sua casa, na Espanha. Esse foi o contato mais próximo que eu tive com o vírus. Mas em Coimbra, na região do centro de Portugal, havia mais ou menos, quando saí, uns 150 casos e mais ou menos umas 15 mortes ali, mais próximo de mim. E alguma mensagem que você tem, assim, para dar, agora que tu está de volta para o Brasil, baseado no que tu viu lá, tem alguma mensagem para deixar para o pessoal, para o pessoal que não está muito acreditando, que está meio cético da situação, que está achando exageradas as medidas dos nossos governadores aqui, cara? O principal é não subestimar essa pandemia, o negócio é muito sério e ele chega próximo da gente muito mais rápido do que a gente quer admitir. Então, eu recomendo que todo mundo fique em casa, que leve a sério isso, que procure se proteger e proteger quem vocês gostam. É isso mais importante. E não ficar nessa briga de, ah, esquerda, direita, economia versus pandemia. Isso não existe. O que existe é um esforço global para a gente não submergir no caos novamente. É isso que eu queria falar para vocês. Beleza, meu querido. Muito obrigado por ceder o teu tempo aí para conversar com a gente e enriquecer essa experiência que é bom ouvir de quem estava lá faz uma semana e viu de perto isso para comentar com a gente. Talvez tem pessoas nos assistindo de cidades que não tem nenhum caso ainda aqui, né? Podem estar achando um exagero e bom ter o teu relato, Arthur. Fico feliz em contribuir, Tiago. Um abraço. E parabéns pelos quadros ali atrás. Eu acho que vou pegar uns para mim. Obrigado. Valeu, querido. Um abraço. Valeu. E parabéns pelos quadros ali atrás.